E aí, você gosta de Unbox? Eu me amarro! Vamos para o Unbox então! Corta para a vinheta, produção! Olá, meu amigo, minha amiga do Pod ou Não Pod, como é que vão vocês? Todo mundo bem? Espero que sim! Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Pod ou Não Pod, hoje um vídeo special, um vídeo de Unbox. Eu me amarro, cara! Eu me amarro em ganhar presente e o nosso amigo Sérgio Moura mandou para a gente um pack de presentes, né? Entre eles está essa belezinha aqui, olha só, o joystick da Retrobeat para o Genesis 8 Built in Arcade Pad. É um joystick que funciona no Playstation 3, que o Sérgio mandou para a gente também. Ele funciona no Master System e funciona no Nintendo Switch, PC, Mac e tal. Ele tem uns receptores, o joystick, e o fato dele funcionar no Master System, para mim, foi assim, primordial. Porque os meus joysticks de Master System, eles começaram a definhar. Eu perdi o joystick original do Master System, ele está com algum problema, que ele não está funcionando. O meu joystick tipo Asa, que foi o seguinte, depois desse, do original, ele também está muito velho, então ele não tem mais precisão, ele está incomodando. Quando você aperta, você vê que está tudo gasto, né? O meu joystick de 6 botões também, fabricado pela Tectoy na década de 90, no finalzinho, finalzinho da década de 90. Na nossa jogatina de The Secret of Shinobi do Master System, no desafio de 50 jogos. Quando eu estava na fase bônus, que é aquela fase bônus que o Shinobi vai despencando do prédio, e você tem que ficar tirando os kunais para derrotar os ninjas. Ele deu um problema ali, no botão B. E eu tenho o Pro 1, o Pro 1 do Master System, que também, cara, é o joystick das chips do Brasil, que sempre foi ordinário, né? Vamos ser sinceros. Todos eles, tirando o original do Master System, todos eles, eu consigo jogar com eles, mas a qualidade da gameplay, ó. Então o Sergião mandou para a gente esse joystick, eu fiquei feliz a beça com isso, porque estava precisando. E o detalhe interessante foi que, como a gente tem uma coletânea de jogos de Mega para o Playstation 3, ficou muito bacana jogar com o joystick, simula o joystick do Mega Drive no Playstation 3. Pessoal, eu gravei o Unbox, antes de tudo, essa é a última parte do vídeo que eu estou gravando, na verdade, né? Eu fui gravando picotado. Eu vou mostrar para vocês como foi a sensação de abrir a caixa, e depois vou mostrar para vocês como foi o teste prático do joystick. Beleza? Corta então para o Unbox, produção. Muito bem, pessoal. Vamos dar uma olhadinha, então, como é que é aqui. Esse joystick, eu não sei nada desse joystick, eu nunca tive nada da RetroBeat. É RetroBeat o nome? É RetroBeat. O pessoal diz que é tão bom quanto a 8-Beat 2. 8-Beat 2, eu tenho essa belezinha aqui, o SN30 Pro, que o Ricardo Hunter me presenteou. Bom, vamos lá, vamos abrir, estou curioso aqui para ver. Saiu já uma tira aqui. Está bem embalado. É, está bem embalado, eu vou ter que... Não queria rasgar isso aqui, queria reaproveitar esse plástico bolha. Vamos lá, saindo. Nasceu criança. Cara, a caixa já é linda, cara. A caixa já é linda, olha só. Olha que incrível. 8-Beat 2.4 GHz Wireless. Compatível com... Sega Genesis. Sega Genesis Mini. PC, Mac, Playstation 3. O fato de ele ser compatível com Playstation 3, para mim é ótimo, caras. Porque eu tenho um jogo do Sonic, não um jogo do Sonic, é uma coletânea, que eu acho que se chama Sonic Ultimate Genesis Collection. Vocês vão ver daqui a pouco a caixa do jogo, tá? Mas está aqui ele, cara, muito legal a caixa. Tem um acro aqui. Vamos abrir. Aqui o verso da caixa, antes da gente abrir, né? Aqui ele fala um pouco mais da compatibilidade. Coloca as especificações técnicas. É carregável. O Sérgio, ele falou que o joystick é lindo, cara. Que a maneira como ele vem é de... É de cair o queixo. Vamos ver aqui. Caramba, cara. Olha isso. Tem uma película aqui. Olha, dá até pena de tirar as películas, cara. Tá numa caixa de acrílico. Nossa, chique, hein? Charmoso o negócio. Charmoso. Ah, eu vou tirar a película. Cara, vocês não estão vendo como eu, porque o Ring Light está batendo muito em cima. Mas essa caixa é muito linda, cara. Nossa, cara, abrir esse tipo de coisa aqui, dá um gosto, cara. Impressionante. Como é que abre aqui agora? Não sei se tem que apertar aqui. Tem que apertar. Ah, lá tem uma dobradiça. Nossa, olha que lindo, galera. Opa. Olha que coisa linda. É de camurça aqui o... O... O case, cara. Nossa, muito bonito. Dá até medo de pegar. Como é que eu vou jogar com isso aqui, cara? Pera aí. Nossa senhora. O que que é isso, cara? Deixa eu tirar o case aqui. Pôr o cuidado do mundo. Que bacana, cara. A gente merece esse tipo de... Esse tipo de produto, né, cara? Caprichado assim. Olha isso. Tá aqui a luz dele. Tem uma entrada... Tem uma micro USB aqui. Deve ser pra recarregar. Cara, o iPad é muito macio. Os botões, eles inspiram muita confiança. Olha o logo da SEGA. Que legal, cara, isso aqui. Tem um SELECT, START. Tem um botão de HOME. Deve ser utilizado como... Como PSButton, né? Interessante. E um de cada lado aqui. Gostei muito. E aí, o que que vocês acharam? Lindão, né? Vamos ver como é que ele se comporta no jogo, pessoal? Vamos lá. Muito bem, pessoal. Vamos então pro teste prático. Eu já instalei o joystick aqui no Playstation 3, tá? Eu dei uma olhadinha no manual. O manual é bem... Ele é bem... É... É... Didático, tá? Muito rápido. Muito preciso. Então você vê o que que você tem que fazer. Faz a instalação. É rapidinho. Não tem problema nenhum. Beleza? Pra gente jogar com o joystick estilo Mega Drive no Playstation 3, nada melhor do que pegar uma coletânea de jogos do Megão. Bom, essa aqui é a Sonic's Ultimate Genesis Collection. Na minha opinião, é a melhor coletânea de jogos de Mega Drive que já saiu, tá? Saiu pra Playstation 3, saiu pra Xbox 360 também. Não lembro se saiu pra PC e pra Nintendo, tá? Bora pro teste, pessoal? Corta aqui pro jogo, produção. Vamos lá. Vamos jogar Sonic, né? Beleza, já entrou. Start building. Uma coisa é você testar o joystick, né? Pegar ele desligado. Ver se os botões são macios ou não. Outra coisa é na prática. Vamos então ao que interessa. Jogar só um pouquinho. Só pra gente fazer um teste mesmo. Tá? Ó, eu já fiz um... Já dei uma freada. Foi bem. Já coloquei pra baixo ali. Foi bem também. Vamos pegar esse visuro aqui. Ele soma e ele vai aparecer de novo. Porque aqui ele me força pra apertar rapidamente pra baixo. Isso, legal, legal. Me esconde muito bem, tá? Parece que eu tô usando um joystick de Mega Drive zero bala. Fazer que eu não faço... Há muito tempo, né? Um joystick de seis botões. Legal. É engraçado porque eu joguei Sonic Mania recentemente. Aí eu passei pelo poste ali. Achei que ele abriu uma Warp pro... Para a fase de bônus. Legal, peguei o escudão. Tá escondendo muito bem, pessoal. Ah, queria ter voltado ali pra matar os caras, mas não fiz. Vamos... Vamos entrar na fase bônus? Vamos ver se eu consigo chegar na fase bônus ali. A gente viu como é que ele se comporta na fase bônus. Beleza. A fase bônus exige também. Você tem que prender muito ele com o direcional. Obviamente eu não tô jogando sério, né, pessoal? Os jogos do Sonic são os jogos que você... Pra você se dar bem, você tem que fazer uma exploração de cenário melhor, né? Esse R aqui é de Reverse. Cara, a resposta é muito boa dele. Muito boa mesmo. Pronto, passamos aqui. Ele segura bem, cara. O direcional tem a resposta muito boa hoje. Beleza. Sensacional. Sensacional. Gostei muito de experimentar o jogo no... Mega Drive, né? Podemos dizer que é no Mega Drive, tá? Vamos... Vou cortar o vídeo pra gente poder testar, então, ele no Master System, beleza? Já volto. Muito bem, pessoal. A gente vai testar agora como é que o joystick ficou no Master System, tá? Ele tá conectado ali direto no meu Master. Não sei se vocês conseguem ver ali, tem uma luzinha vermelha ali na entrada do joystick, tá? Um pouco bagunçado ali que eu tô ajeitando as minhas... As minhas histórias em quadrinhos, né? As minhas revistas. Mas vocês estão vendo ali a luzinha vermelha ali no Master, beleza? Então, corta pro jogo, produção. Vamos testar. Tá rodando o Choplifter, tá? Tô com medo que eu acho que a minha televisão de tubo deu algum probleminha, mas vamos lá. Apertei aqui o... Pra um player. Legal, player 1 start. Subiu. Beleza, resposta rápida, boa. Passar por baixo aqui do avião. Cara, eu já achei que muito bom. Aqui a gente tem que ficar dando aquela subida, né? O Choplifter é um jogo que ele tem essa necessidade de resposta rápida, né? E a gente volta. Beleza. Foi bem. Nossa Senhora. É, cara. A resposta dos botões e a ergonomia aqui do joystick, eles são espetaculares, cara. São espetaculares. Eu nunca joguei... Uma coisa interessante. Eu nunca joguei esse Master System. Esse é o meu Master System de 1989, que eu ganhei do Papai Noel naquele ano. E eu nunca joguei um joystick sem fio nesse videogame, cara. Tá sendo curioso. Minimamente curioso isso. E na época tinha o joystick sem fio, né? Da Quick Shot, que o pessoal diz que era bem ruim, inclusive, né? É... Mas isso aqui eu tô gostando muito, cara. Vai ter muita gameplay aqui de Master System com esse joystick. É. Valeu mesmo, Sergião. Cara... Funcionando perfeitamente. Ele responde... Imediato. Vamos pausar aqui, ó. Vamos fazer só a primeira fase pra gente... Só a primeira fase, não. Perdão. Só mais esse resgate aqui. É... Perfeito, galera. Nossa, perfeito. Corta de volta pra mim, produção. Então, gente... É... Deixa eu pegar aqui a caixa... Pra falar com vocês mais um pouquinho sobre ela, né? Recomendo demais. É... Vem a caixa, né? Obviamente, tá? Veio na caixa. Tá aqui da Retrobit. Tá? Tá aqui, ó. Que beleza. Vocês viram que ele vem com essa caixinha aqui. Super caprichosa, no acrílico. Cara, essas coisas... Essas coisas são... São mimos. É... Que esse tipo de... De fornecedora... É... Dá ao consumidor, né? Não dá, né? Ela entrega ao consumidor. Depois de receber, obviamente. Por isso. Que valem... Que fazem tudo ficar mais gostoso, né? Você tem um case pro joystick. Cara, um case pro joystick. Olha que barato, cara. Um case pro joystick. Você terminou de jogar... Deixa eu colocar meu joystick aqui no case. E aí você coloca ele no case. Opa! Cuidado. Então... É... Eu acho esse tipo de coisa incrível, cara. Valoriza o produto, entendeu? E além disso, o joystick, cara... Com... Com comandos precisos. Você tá jogando no... 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 No wireless, mas tá funcionando... Chuchu beleza. Chuchu beleza. Tá bom? Então... Pessoal... Esse foi... É... O nosso unbox... E também... Um review... Do... Do joystick, né? Adorei. Mais uma vez... Agradecer ao Sérgio que mandou pra gente. Esse presentão... É... É... Se vocês puderem... Se vocês puderem... Corram atrás. Que vale muito a pena. E, caras... Hoje em dia... A gente tá... Eu tava até conversando sobre isso numa live, né? É... Hoje em dia... Tá um pouco diferente porque... A gente tem joystick disponível no mercado hoje. Eles... Eles não são exatamente... É... Todos fabricados pela marca... É... Dos consoles... Mas... A gente tem joystick disponível. Antigamente você tinha aquele medo, né? Fala assim... Caraca, cara... Ter um joystick é ter nenhum. Né? Eu tenho aqui em casa... Pro Master System... Eu tenho o Pro 1... Eu tenho um joystick... É... Feito... Fabricado pela Tectoy... Que é aquele de 6 botões do Mega Drive... Fabricado na década de 90... Era até um bom joystick... Mas, cara... Eu comprei na década de 90... Estamos em 2022... Né? Então o joystick já não tem... Mas a mesma... Eu tenho um original no Master System... E eu tenho o joystick tipo Asa... É... Que eu só uso ele, cara... Pra jogar o jogo assim... Que eu sou... Cobrão no jogo... Porque... Pra jogar o jogo novo... O joystick tipo Asa... Ele já não funciona mais legal também não... Né? Vai ficando velho, né? O joystick tipo Asa, por exemplo... Eu tenho ele desde 91... Eu acho... Então são... Cara... Desde 91... Mais de 30 anos... Aí você quer que o joystick continue funcionando? Difícil, né? Então... Essa linha... Essa linha de produtos assim, cara... Tipo... Esse aqui da Retrobeat... Esse aqui da 8bit2... Né? Que o... Esse aqui é o Ricardo que me deu... O técnico de tempo pode ou não pode... Ricardo Hunter... É... Esse tipo de joystick, cara... Salva a nossa pele... Valeu? Pessoal... O que vocês acharam aí? Vocês gostam dos joysticks da Retrobeat? Vocês gostam dos joysticks da 8bit2? O que vocês acham sobre isso? Deixem aí nos comentários... Quem puder quiser... Deixa aquele like... E a gente vai se falando sobre os créditos production! Que a gente vai se falando sobre os créditos... Legenda por Sônia Ruberti